E a Polícia Civil conseguiu prender um homem na cidade de Itambuara acusado de receber entorpecentes e revender esses entorpecentes aqui na nossa região. Aí você me pergunta, tudo bem, recebi os entorpecentes, vendi os entorpecentes, qual é a novidade? A polícia foi lá e conseguiu prender. A novidade está aqui, ó. Ele recebia esses entorpecentes através dos correios. Isso mesmo, pegava esses entorpecentes e vendia aqui na nossa região. A nossa equipe conversou com exclusividade com o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, e o delegado Mânica, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Vamos acompanhar. A Polícia Civil já vinha recebendo denúncias de que havia uma pessoa recebendo objetos via correio, seriam encomendas que ele estava recebendo, e esses objetos poderiam ser objetos de droga, onde ele adquiria essa droga, recebendo pelo correio e depois distribuía na cidade de Itambuara e em outros municípios perto de Paranavaí. Iniciou-se, então, uma investigação e, depois de vários levantamentos e acompanhamentos da situação, na data de ontem, os policiais, então, estiveram nas proximidades do correio de Itambuara, onde perceberam a chegada dessa pessoa, desse rapaz de 24 anos, ele saindo do correio e entrando no seu veículo, quando, então, ele recebeu a abordagem da polícia e, confirmando o que a polícia já tinha como suspeita, com ele, embalagens destinadas a ele, e essas embalagens, ao abrir, foi constatada, então, a presença de várias sementes, possivelmente, de maconha, vários papelotes de êxtase e uma droga MDM, onde são drogas sintéticas e, provavelmente, ele pegava essa droga e repassava para outras pessoas, já que essa droga, a gente tem informação que são utilizadas em festas, né, por jovens, adolescentes, haja vista que é uma droga sintética, você, ingerindo ela, você já possui os efeitos alucinógenos, né, né, que causam tanto mal e, o pior de tudo, que ele comercializa isso. Então, diante disso, diante da bastante quantidade, ele recebeu voz de prisão e, ao ir à sua residência buscar o documento, permitiu a entrada da polícia e, lá, então, no seu quarto, também, foi localizado uma arma de fogo, uma espingarda, onde não tinha registro em seu nome, momento, então, que ele também recebeu voz de prisão pela posse ilegal de arma de fogo. Foi trazida até a delegacia, foi autuado em flagrante e permanece à disposição da justiça, onde, agora, ele responde por tráfico de drogas, onde a pena varia de 3 a 15 anos de prisão. Então, tá aí, né, um caso inusitado que aconteceu na tarde de ontem, aqui na cidade de Tambuaro. O indivíduo, ele foi conduzido até a sede da 8ª Subdivisão Policial, está preso e está à disposição da justiça. Eu volto com você, o estúdio.